Fala pessoal, o professor Paulo Pereira aqui, como é que você tá? Tudo bem? Bora lá juntos discutir esse assunto aqui que chegou pra mim hoje pelo WhatsApp, olha aí, também no Instagram. O André Herman, olha aí, ele publicou ali, Roger Guedes será o novo camisa 9 do Corinthians. E aí ele fez ali uma brincadeira, uma expressão numérica. 1 mais 2 vezes 3 igual a 9. E aí o Marcelo Bacégio foi lá, eu tô louco, ou na minha época de escola essa conta era pra dar 7, né? E ainda foi respondido pelo André, 1 mais 2 é 3 e 3 vezes 3 é 9. A verdade é que o André Herman tem uma escorregada de leve na matemática, não culpem ele, não julguem, isso acontece com qualquer pessoa, pode acontecer, né? Inclusive eu trabalho muito essas expressões numéricas aqui na playlist Help Matemática Básica, justamente pra trabalhar isso, porque se esquece, né, naturalmente, né? O que ele pensou, André Herman, matematicamente, quando se olha isoladamente as contas, tá correto. 1 mais 2 é 3 mesmo e 3 vezes 3 é 9. Só que aqui a gente tem uma expressão numérica, essas contas não estão isoladas, né? Então, na verdade, quem tá certo é o Marcelo, porque existe uma hierarquia, pessoal, aqui, ó. Temos a adição, né, e temos aqui a multiplicação. Primeiro eu tenho que fazer, claro, a multiplicação, que ela é hierarquicamente superior à adição. E aí depois, por segunda, que eu vou resolver isso aqui, tá? Então, o molezinho do nosso querido André aí foi isso, mas não julgue, não fique triste, André. Frequenta mais aqui o canal que você vai superar essas dificuldades aí. Bom, bora lá então resolver, pessoal. Lembrando, primeiro tem que fazer o 2 vezes 3, olha como é que é simples. Vai dar 6, né? Aí eu tenho aqui esse mais 1. Deixa eu botar o mais aqui, bonitinho, pra vocês. E aí, claro, 1 mais 6, eis aí a resposta, 7. E o Marcelão tava correto o tempo todo, né? Então, tô trazendo pra vocês essa atividade aí, espero que vocês tenham gostado. É bem tranquilo, mas como eu sempre comento aqui, é sempre bom lembrar. Porque senão a gente esquece mesmo, se ficar muito tempo sem fazer. Se gostou, deixa a curtida pra mim aqui, verifica se tá inscrito no canal, se não tiver, inscreva-se. Aproveita e me diz se você gosta desse formato. Se esse formato é legal pra vocês. Beijo grande, pessoal. Tamo junto.